Voltamos, este é o nosso segundo bloco de hoje. Um mutirão de agentes de endemias acontece em Pontal do Ipiranga e Linhares nesta quinta e sexta-feira. O objetivo é eliminar os criadouros e focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Mais de 40 profissionais estão no balneário fazendo visitas aos imóveis. Também está sendo usado o fumacê portátil, um equipamento usado para aplicação de inseticida para controlar a população adulta do mosquito. A orientação é que os moradores e veranistas colaborem com os trabalhos dos agentes abrindo as residências no período da visitação. A gente sabe que durante o verão as pessoas voltam para suas casas em Pontal do Ipiranga, nos principais balneários, e aí é preciso ter essa sensibilidade de atender bem os nossos agentes de controle do mosquito Aedes aegypti.